Olá, seja bem-vindo ao curso de Filo Polífera e Filo Quinidária voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então, pessoal, os poríferos ou esporongiários, tá ok? Eles constituem nos animais menos evoluídos todos. Eles são multicelulares, mas suas células não formam tecidos bem definidos e muito menos estruturas em órgãos. A sua constituição é muito simples. Por isso, muitos especialistas preferem distinguir-o em outros dois grupos de animais, dividindo o reino metazoa em dois subreinos, o parasoa e o eumatozoa. O parasoa é onde se situam os poríferos e o eumatozoa, que engloba todos os outros demais filos. Mas isso vai de pesquisador para pesquisador, especialista para especialista e de cada autor de cada bibliografia. Então, não é convencional usar isso, tá ok? Só depende da referência utilizada. Os poríferos, então, não possuem um sistema digestivo, respiratório, nervoso e nem reprodutor. Eles realizam digestão intracelular. A respiração e a excreção se fazem por difusão direta entre a água circulante e as suas células. Já falando dos quinidários, etimologicamente, quinidários vem do grego quínidos, que é o chicante. Nesse filo, se enquadram os animais mais inferiores desses que já possuem tecidos. Lembrando que os poríferos, pessoal, não possuíam tecidos bem definidos, como algumas organizações de sistema. Então, os quinidários são os animais mais inferiores que possuem esta característica. Eles possuem um esboço do sistema nervoso difuso, que é uma rede de células nervosas por todo o corpo. E gônodas, que é um órgão produtor de gametas. Também possui células epitélio-musculares, cuja contração resulta em movimentos rápidos do seu corpo. O que a gente não vê nos poríferos. Então, pessoal, nesse curso nós vamos aprender conceitos básicos, anatomia do porífero, anatomia de quinidários, digestão, reprodução, os corpos das esponjas, classificação dos quinidários, classificação das esponjas, ecologia e economia das esponjas e ecologia e economia dos quinidários. Então, pessoal, não deixe para depois, venha agora e comece este curso e esteja preparado para fazer a prova do Enem. Pois, após você ter terminado este curso aqui, você vai estar preparado para responder com total confiança todas as questões envolvendo poríferos e quinidários. Lembre-se que seu futuro começa hoje, começa agora, nesse exato momento. Então, vamos para o nosso curso? Estarei ansioso esperando por você. Até lá! Então, vamos lá!